Amém! 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 A federação No próximo sábado No próximo sábado No próximo sábado Sexta-feira vem Primeiro rupi Primeiro rupi Sexta-feira fazendo vinhama Salvador da nação 13 anos e 13 anos e 13 anos Luta pra 13 anos e 13 anos Vai ter só essa daqui Alô pra mim 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 Só tô com esse Teu Mas minha sopa que você não conhece Diz assim ó Primeiro rupi Se ele só vai ajudar Eu faço a gente Eu faço a gente Você moriu e você Você vai ajudar Imagina se ele só tem O que você faz Eu faço a gente Eu faço a gente Eu faço a gente Você Pode cuidar com a vida Eu fiz tudo 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Um aprendizado será menor da cor do mundo E meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão Eu vim pra mim, e sempre me mamar com o pavilar Mas eu te ensalava com minha vida Eu te importava, eu nunca me engano Eu te importava, eu nunca me engano Eu te importava, eu te importava A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL